Isso mesmo, Chicão. Mais uma polêmica envolvendo profissionais da saúde e o prefeito Degi Paraná. O prefeito do município, Isaú da Fonseca, teve 30% de seu salário bloqueado pelo Tribunal de Justiça de Rondônia. Na determinação, o bloqueio soma mais de R$ 77 mil e será pago em 26 parcelas. A ação é de 2019. Na época, um funcionário da Câmara de Vereadores faleceu e o corpo necessitava de uma necrópsia. Segundo o Isaú, a necrópsia havia sido marcada para a madrugada e só foi realizada às 7h30 da manhã do dia seguinte. Com essa situação, o vereador buscou os veículos de comunicação local, onde fez acusações contra a médica legista, ofendendo e inclusive chamando a mesma de preguiçosa. Não demorou muito para que o juiz condenasse Isaú por danos morais. O que aconteceu em seguida foi que Isaú não tinha nenhum imóvel em seu nome e não foi possível que a médica recebesse do seu processo. Depois das eleições, foi declarado em seu nome um imóvel, na zona rural de Ouro Preto. Foi pedido a penhora e Isaú comunicou que o imóvel, na verdade, era de um amigo empresário. O empresário não conseguiu a liberação de seu imóvel na justiça, assim perdendo ele. Para não ficar no prejuízo, o empresário entrou na justiça para receber e o TJ de Rondônia fez o bloqueio. Não é a primeira vez que Isaú se envolve em polêmicas com médicos. No mês passado, chamou de covardes alguns médicos que pediram demissão do hospital municipal, após ter todas as UTIs paralisadas por falta de medicamentos e respiradores. Estão pedindo demissão. Os médicos ruins que não gostam de trabalhar, que é funcionário do hospital municipal, esses covardes estão pedindo demissão. Amor à nossa população. Eu vou falar o nome deles depois, vou apresentar aqui na próxima live e não tenho medo de falar não. Covardes. Covardes. Vocês são covardes. Tá? Momento que o povo de Jiparaná precisa do teu trabalho para salvar a vida deles, ajudar a salvar a vida deles. Seus covardes estão cuspindo na cara do povo, estão virando as costas na cara do povo. Isaú também já teve seus direitos políticos cassados em 2015, por improbidade administrativa. Na época, ele foi acusado de utilizar de um programa de pavimentação das ruas para conseguir sua reeleição. Tchau. Tchau. Tchau.